Sem saudade de você! Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já vi o seu de esquecer Tá espalhando por aí Que eu sei que eu tô mal Que eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudade de você Eu já vi o seu de esquecer Toma distraído Fala muito E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro 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 Eu espiei que eu tô mal E eu tô sem saudade Sem saudade de você Eu já vi só te esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim Já espanhando por aí Eu já vi só te esquecer Mas é saudade de você Eu já vi só te esquecer Que lindo! Se você não quer mais Se não tem mais sentimento Se esse amor já era Vou buscar minha paz no tempo Na saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não vingou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestido de você Na minha vida Saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não vingou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestido de você Na minha vida 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 Olha pra você Olha pra você Depois de me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Ver uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra Você nem vai querer saber Vou começar Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar a ver à toa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez foi botar d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Você não suporta Ver uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez foi botar d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez foi botar d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Olha só Falei que não chapava Chapei Falei que não chorava Chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Dessa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quero um conselho Não diga Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra cá Diz Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra cá Diz Era pra ser um córre Eu me afoguei Falei Falei que não chapava Chapei Falei que não chorava Chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Dessa minha história dava um livro É só beber que eu esqueço o prometido E se quero um conselho Não diga Dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra cá Diz Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga Dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra cá Diz Era pra ser um córre Eu me afoguei Vai que beberês É pra cá Diz Era pra ser um córre Eu me afoguei Não diga Dessa água Nunca beberês Vai que beberês Era pra ser um córre Eu me afoguei É pra ser um córre Eu me afoguei Será que ela vai sair Pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Que antes era gente Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia E dentro de nada E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia Dentro de nada E sinta as saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida singular E agora E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia E dentro de nada E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia E dentro de nada E sinta as saudades Aqui do meu quarto Bora beber Bora beber Alô, Gaia, não Bora beber Vou, não Posso, não Minha mulher, o sobrenome é confusão Bora beber Bom, não Posso, não Ela não deixa eu sair Nem no botão Bora Vem, Goiânia Dá meu amigo um conselho Por favor, não case, não vi Antes eu saia pra balada Agora é confusão Agora é confusão Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem rastreador 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que deixei de ser safado Sou um homem rastreador 100% vigiado Oh, 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 oh Não deixa eu sair nem do portão Ah, meu amigo, um conselho, por favor, não case não, viu Antes eu saia pra balada, agora é confusão, viu Todo mundo quer saber, eu deixei de ser safado Só um homem rastreado, 100% vigiado Todo mundo quer saber, eu deixei de ser safado Só um homem rastreado, 100% vigiado Câmbio com o coração, não! Bom não, posso não, minha mulher o sobrenome é confusão para beber Bom não, posso não, ela não deixa eu sair nem do portão para beber Bom não, posso não, minha mulher o sobrenome é confusão Bom não, posso não, e ela não deixa eu sair nem do portão Valeu! Bora beber! Eu não sei dizer como entrou na minha vida Mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina e até o meu sorriso E o que era só meu com você eu divido Pra mim não é tão normal Mas eu tô gostando Vou ser amado E a minha vida de ponta cabeça você tá virando Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Meu crush Eu não sei dizer como entrou na minha vida Mas foi muito além das expectativas Mudou minha rotina e até o meu sorriso E o que era só meu com você eu divido Pra mim não é tão normal Mas eu tô gostando Vou ser amado E a minha vida de ponta cabeça você tá virando Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Meu crush Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Virou meu grude, agora a gente não desfala Virou a noite, o dia é 24 horas Virou meu amanhã, que eu faço planos hoje Virou até a hashtag do meu post Meu crush Meu crush Meu crush Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você só precisa de uma noite mal dormindo Quando eu tirava o seu chuteão Você esquecia do amanhã, não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo, você falava continua segurando no criado Sou aquela saudade ruim, que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia, me desbloqueia, quem te ama tá aqui Você não precisa de nenhum livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de uma noite mal dormindo Você só precisa de uma noite mal dormindo Me desbloqueia, quem te ama tá aqui Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim, que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia, me desbloqueia, me desbloqueia Quem te ama tá aqui Se põe no meu lugar, se for embora, melhor nem voltar Nesse vai e vem bumerangue, amor de quem nem foi, já voltou Não aguento, chega! Você sabe que eu tô na sua, sei que tá na minha Então fala a verdade, vem na cara Me libera a sua boca que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa que tem o que a gente sente Eu sei sempre me, eu sei sempre me volta É um vai e vem, que não sai de obra e tá me acostumando Nem tranco a porta e tá vida torta, não sai de moda Tanto de você em mim, você não Tanto de mim em você, não sabe o que é o que? A água no coração Transborda e sobe pelos olhos E quando abra a solidão Até assim sinto ciúmes, eu controlo Eu quero ouvir, eu quero ouvir Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que se volta, tem sabor de beijo de novo Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que se volta, tem sabor de beijo de novo Tão do outro Tão do outro, a gente é tão do outro Tão do outro, recife Tão do outro, o coração Transborda e sobe pelos olhos E quando abra a solidão Até assim sinto ciúmes, eu controlo Tão do outro, a gente é tão do outro Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que se volta, tem sabor de beijo de novo Tão do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tão do outro, parece namoro Cada vez que se volta, tem sabor de beijo de novo Tão do outro A gente é tão do outro Teito machucado, lágrimas caídas pelo chão Prazer foi mais um enganado e o meu nome é solidão E o que fazer com a falta que você deixou E o que fazer com o resto desse louco amor E dentro do meu quarto, vejo a lua da janela Parece meio triste e apagada Vou olhando pra mim Ela também vai sentir falta de nós dois Ela já sente falta de nós dois E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se é verdade ou não Um peito machucado, lágrimas caídas pelo chão Prazer foi mais um enganado e o meu nome é solidão E o que fazer com a falta que você deixou E o que fazer com o resto desse louco amor E dentro do meu quarto, vejo a lua da janela Parece meio triste e apagada Parece meio triste e apagada Vou olhando pra mim Ela também vai sentir falta de nós dois Ela já sente falta de nós Nós E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se é verdade ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com o seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não Se é verdade ou não Ela tava se arrumando Ela já tinha um plano Ela já sabe a hora certa de atacar E ele não tava esperando Não tava acreditando Que um dia ela ia revoltar E revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão E ela cumpriu uma boa Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa das patroas Você tem que aceitar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa das patroas E revoltou E revoltou Não quer mais cozinhar Ela só quer fazer amor Você falou que ela não é pra casar Mas dela não se livrou Mas dela não se livrou Mesmo sem condição Você deu a missão Você deu a missão E ela cumpriu uma boa Sem perceber Sem perceber Ela virou o jogo E hoje é sua patroa Você tem que aceitar Você tem que aceitar Que elas vieram pra ficar E vão te arrastar Seu copo ela vai virar E elas não são bobas Estão na festa das patroas Já era amor Já era amor Antes de ser Já era seu Antes do sim Já era nós Antes que eu pudesse escolher Eu te encontrei E me perdi Eu permiti Acontecer Aconteceu Sem avisar Isso que é na vida Você entrou na minha vida E mesmo com tantas feridas Você me aceitou E o seu amor cicatrizou Tanto Eu errei tanto e tanto Perdoou Será que eu mereço Tanto amor Ontem eu fui pedra Você plantou flor E vou seguindo assim Um passo atrás do outro E não pela razão E graças a você Eu sou mais coração Dizem que a vida ensina Mas você que me ensinou O que é o amor Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo Que eu te fiz passar Era meu jeito todo de amar Eu agradeço a Deus Por ter você aqui E ser o meu amor Lida Você entrou na minha vida E mesmo com tantas feridas Você me aceitou E o seu amor cicatrizou Tanto Eu errei tanto e tanto Perdoou Será que eu mereço Tanto amor Onde eu fui pedra Você plantou flor E vou seguindo assim Um passo atrás do outro E não pela razão E graças a você Eu sou mais coração Dizem que a vida ensina Mas você que me ensinou O que é o amor Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo Que eu te fiz passar Era meu jeito todo de amar Eu agradeço a Deus Por ter você aqui Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo Que eu te fiz passar Era meu jeito todo de amar Eu agradeço a Deus Por ter você aqui E ser o meu amor Deixe a tristeza de lado E ter um abraço apertado Na primeira pessoa Celebre o amor Com quem tá de seu lado Faço bem Sem olhar a quem Simplesmente Faço bem Faço bem Faço bem Hoje eu só Sobre os povos Abraço os povos Olhar e sincero Hoje eu só quero Sobre os povos Abraço os povos Olhar e sincero E deixa a tristeza de lado Deixe a tristeza de lado E o abraço apertado Na primeira pessoa Celebre o amor Com quem tá de seu lado Faço bem Faço bem Se olhar a quem Simplesmente Faço bem Faço bem Faço bem Hoje eu só Sobre os povos Abraço os povos Olhar e sincero Hoje eu só quero Sobre os povos Abraço os Olhar e sincero Hoje eu só quero 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 Você tem Você também tem que eu sei Aquela pessoa Não adianta negar Nega não Que tem paz e Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é Quero ouvir vocês Mais alto Mais alto, mais alto Não precisa Não precisa Dia e nem hora Pra chegar Na ponta ali O meu coração já tem seu nome Diga e não Diga não E você também tem que eu sei Aquela pessoa Não adianta negar Liga a mão E tem vacilí Carta branca da sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que quer Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de alguém A hora pra chegar Na plantaria O meu coração já tem Seu nome Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa de alguém A hora pra chegar Na plantaria O meu coração já tem Seu nome Pode entrar 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 A gente passa Por várias situações em um só dia Primeiro beija e depois liga Se ama e também faz intriga A gente forma um casalzinho assim meio sem juízo Você me mata e atrevida E eu tô nem aí pra vida Se me agride, eu te vejo, me maltrata Eu sempre esqueço e me vejo Novamente preso em seus abraços Tem gente que vira lembrança Outros que viram passado Eu tô sempre me virando prata Do seu lado Do seu lado Seria pior não ter nunca mais Se eu não vou me tirando a paz Mais cinco minutos depois Te travar com risos, te beijo à força E mais uma vez Você me perdoa Mas eu te amo com a paz A gente passa por várias situações em um só dia Primeiro beija e depois liga Se ama e também faz intriga Se me agride, eu te vejo, me maltrata Eu sempre esqueço e me vejo novamente preso em seus abraços Tem gente que vira lembrança Outros que viram passado Eu tô sempre me virando Pra estar do seu lado Só quero estar do seu lado Seria pior não ter nunca mais Se eu não vou me tirando a paz Mais cinco minutos depois Mais cinco minutos depois De beijo à força Diz eu te amo com tua boca Diz eu te amo com tua boca Vai, Dendelzinho! Agida a galera de casa! Alô, galera de casa, tira o sofá Bola Vela Maria, bola Carlão Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Que até em casa Vamos sair Um, dois, dois Tira o pé do chão Alô, montão Soca, bebê DJ aumenta o som DJ aumenta o som Me volta pra fritar E ela já tá louca Louca pra... DJ aumenta o som Me deixa acontecer Tô curtindo parado E tá perdendo a linha Vecendo na balada Um dedinho na boca Tô perdendo a linha Um dedinho na boca E ela tá pirada Gatinha... Gatinha assanhada Cê tá querendo o que? E eu quero mexer E eu quero mexer Gatinha assanhada Cê tá querendo o quê? Eu quero mexer Eu quero mexer Catinha assanhada Cê tá querendo Eu quero mexer Eu quero mexer Fala comigo, bebê! Eric Johnson! Fala comigo, bebê! Joga a mãozinha pra cima, geral, em casa! Já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem pro reggae, bom Menina, fica, gosta De entrar e passar a festa Vem ligar mais tarde Vou adorar, vamos nessa gata menina, mas tá demorada, quero curtir com você na madrugada a dançar. Canigar, se abençoou, gata menina, mas tá demorada, quero curtir com você na madrugada a dançar. Olá, que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você... Se você me olhar, vou querer te contar e depois namorar, curtir o som de hoje. Vai rolar o gatinho, é menino, mas tá demorada, tem um abraçador, bate de madrugada a dançar. Pelar, até o sol na minha gatinha, é menino, mas tá demorada, Parsapim lá, bate de madrugada a dançar. E hoje vai rolar... A gente vai, Gustavo Lima vai Galera de casa Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Na palma da mão, você que tá em casa, bate na palma da mão aí Convida todo mundo, chama o vizinho Bate na palma, vai, vai, na palma da mão Eita, gostou E eu vou zoar e beber O parceiro Henrique e o Diego, que abraço Que é pra gente beber E depois vou esparar E parar E parar Arriba Hoje tem parra, vou fazer um movimento lá no meu apartamento Entrou, gostou, gamou, quero mais Já preparei a bastice e a geladeira tá lotada E o moído vai ser bom demais O prédio vai balançar E a caixa se subir Vai todo mundo virar e fica na rua Diz, todo mundo Sai, sai Eu vou zoar e beber Colocar um avan E levar a mulher Nada, 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 não é uma fé E nem pra gente beber E depois para... E depois para agatar Parará, parará E depois para agatar Parará, parará Parará, parará Arriba 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 Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, os vales nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, os vales nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, falta de carinho Não me deixe sozinho, falta de carinho Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração A fogueira do meu coração Intimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade É sempre natural Bate o dentro do peito Fique fora do normal E agora só resta deixar Acontecer Você me seduziu E me rotizou Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Com uma visão sem lugar Eu sigo te amando E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando o amor invade Quando o amor invade É sempre natural Bate o dentro do peito Fique fora do normal E agora só resta deixar Acontecer Você me seduziu Você me seduziu E me hipnotizou Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Com uma visão sem grande E todo mundo sabe E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe E você me seduziu E me hipnotizou E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Com uma visão sem grande E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Eu sigo a minha vida Todo mundo sabe Obrigado Muito obrigado, gente E aí, Gidão? Na palma Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parceiro Aceito até cheque Eu e você Duas passagens de ida Vai ser tipo assim Vida boa na Bahia Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo Sai o segredo Abri o mão de tudo E pra nós dois eu quero Um lugarzinho violente a zero Dormir de porta neta E passear sem medo Perigo pular Só eu com um lado eu te vejo E aí, cê veio ou não? Vai ser na sua flor Estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parceiro Aceitado é cheque Troco o meu escritório Numa terra sem zepe Eu e você Duas passagens de ida Vai ser de você Tipo vida Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parceiro Aceitado é cheque Trago o meu escritório Numa terra sem zepe Eu e você Duas passagens de ida Vai ser de você Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo Aí o segredo Tô abrindo mão de tudo E pra nós hoje eu quero Um lugarzinho que eu deixo a zero Dormir de porta neta E passear sem medo Perigo pular Só eu com um lado eu te vejo E aí, cê veio ou não? Vai ser na sua flor Estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parceiro Aceitado é cheque Trago o meu escritório Numa terra sem zepe Eu e você Duas passagens de ida Vai ser de você Tipo vida Vem Salvador Vem que eu te faço Eu tô vendendo tudo Eu facilito, eu parceiro Aceitado é cheque Trago o meu escritório Numa terra sem zepe Eu e você Duas passagens de ida Vai ser tipo assim Tipo vida Tipo vida Tipo vida Tipo vida Obrigado, gente Obrigado Tchau 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 E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar lãidinha, lãidinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá encerrando Só vai dar eu e você Pra gente tão vazio Bora, bora, bora 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 E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar lãidinha, lãidinha dentro da roupa Valer te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente E a bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente vão fazer Bora, 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 bora Perê, perê, perê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio, nesse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder, sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, vá aqui E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, nesse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder, sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, vá aqui E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Se não volta pra mim Mari Fernandes Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, erradas Haja colírio, nesse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder, sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, dá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio, nesse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder, sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, dá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Esse olho vermelho, cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder, sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, dá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Se não volta pra mim Haja colírio Haja colírio Tá sofrendo, né? Nega não, dá sim Acertar o fim do nosso amor Nosso momento, sempre lembrarei Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Mamãe agora vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai quando vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, isso aí é a CD Eu vou te dar uma boa 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 Obrigado.